Achei que ia faltar o meu pai Uhuuu Uhuuu Mostra mais aqui, Dani Beleza! Galera, dá um espaço aí, por favor Dá um espaço aí, por favor, galera aí Dá um espaçozinho, por favor Dá um espaçozinho, por favor Já que botamos o banco, graças a Deus, já chegou o banco aqui, pessoal Chegou Galera, dá um espaço aí Vai votando Eu vou avançar Aquino Primeiro L recognizing São as pessoas O meu pai Muito obrigado 情 E a sua beleza, o campeão da FAB, campeão orbex do Estado da Paraíba, Obrigado! Amém! 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 Espera acabar! Amém! Ai, já, tudo isso. Obrigado. 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 Obrigado.